E aí Fala pessoal, estamos aqui ao vivo mais um desse backstage Muito obrigado a vocês aí, boa noite E olha quem está comigo hoje aqui Olha o homem, o Felipe Pereira, faixa preta Cara, obrigado demais pela sua presença E pelo seu tempo E é um prazer ter você aqui com a gente hoje Poxa, sabe que o prazer é meu Estamos juntos, tu é o canal de comunicação Do fisiculturismo que eu mais assisto Tem gente aqui que está para concordar comigo Não me deixar mentir, então satisfação é minha ter aqui Obrigado, cara Obrigado, e como que estão as coisas aí Mano, como que está sendo morar em São Paulo Aqui está assim Casa cheia lá, está vendo Que legal O pessoal treinando Aqui se preparando E a gente está Nesse ritmo aí há quatro dias Já te dando a data, a gente viaja, a gente já sabe A gente viaja na sexta-feira, então Estamos há quatro dias Da nossa viagem, há 12 dias da competição E morar em São Paulo, para mim Eu venho me dividindo entre Floripa e São Paulo Até esse ano, né Mas agora definitivamente Virei aqui Morador de São Caetano oficialmente Por um bom motivo, né Que esse ano tem uma preparação extensa pela frente É, cara, não teve jeito Foi uma transição tranquila para você? Suave? Bom, para quem mora perto do litoral Tem gente aqui que sabe que eu chorei Literalmente chorei para vir Já é do interior, né A gente que mora perto do litoral A gente é bem conectado com o mar Então, embora eu soubesse que é para fazer um trabalho grandioso Que eu já venho tendo contato desde 2021 Quando muda de cidade, mesmo aos 37 anos E por esse motivo, talvez Eu sinto a diferença O ritmo em São Paulo é realmente muito bem É bem diferente Só que para a produção, para o trabalho Realmente também é muito positivo Então, estou aqui nesse processo de aceitação De adaptação, mostrando tudo muito bem Você está com 37 anos, é isso mesmo? 37 anos Já vai falar do meu cabelo, né O que você está mostrando do cabelo? Eu não ia falar nada do seu cabelo O que você está querendo dizer com isso? Hã? Hã? A gente sempre fala do meu cabelo No último podcast, vira um assunto, né Cara, seu cabelo é muito bonito Tu está com quanto? Eu tenho 44, cara Tenho 44 Estou velho, cara Também não parece Eu diria uns 43, né Que bom Obrigado, viu Pelo elogio Filho da mãe Mas é 37 E esse é um dos motivos De alguns Pode falar Pode falar, pode falar Continua É, eu estou dizendo que é 37 Eu até brinco Quando eu vou fazer as palestras e tal Eu falo, ó Lógico que eu faço a barra, né Mas eu falo, ó Eu tenho 23 anos Aí o pessoal dá uma olhada Sincerado Pô, de musculação, né Quando eu comecei a treinar Daí o pessoal, ah, tá Então já começou Então com 7 Só me dá uns 30 Estou bem, estou bem conservado Estou bem conservado Você está surfando ainda Aqui no litoral de São Paulo Ou não? Não, aqui não Aqui nunca surfei Na verdade Mas você surfava lá, hein Você tinha esse hábito Você tinha esse hábito De surfar Ah, não É muito eventual Acho que todo mundo de Floripa Com 42 praias Quer ser um pouco surfista Skatista Então Tentei o prancho Tudo Mas faz tempo que eu não pratico aí Estou me dedicando só A musculação, né A esse trabalho Porque pra musculação A gente Muita gente passou a conhecer você Pelo trabalho que você desenvolveu Com Correia, né, cara Um tempo aí já atrás Como que foi esse começo com ele? Cortou? Então, Xen Correia foi Se na conexão tá boa, hein? Tá boa, tá boa A gente altera Tá boa, tá boa Então, na verdade O Correia Ele me deu bastante Até hoje, né Ele me dá Não preciso nem explicar o motivo Por ser o Correia O trabalho com ele de ano Sempre me deu muita autoridade Mas pra quem era realmente do meio, né Então, deu muita projeção E muita autoridade Porque o pessoal sabe O quão criterioso ele foi O like a machine E tem entrado nesse meio Através do cara Que já tava no topo É muito bizarro Até hoje eu fico me perguntando E pensando Como que eu entrei nessa Vamos dizer que por acaso Eu já era um profissional De educação física Bem requisitado Na minha cidade Já diria que eu tava No topo do mercado de personal Cobrando muito bem Fazendo minhas viagens Inclusive, antes de falar Como começou esse trabalho Com ele Eu não trabalhava com atletas De fisicoturismo até então Tava bem ali no topo Do mercado de personal Mas, pô Eu sabia que eu deveria Estar inserido nisso Mas não era tão pop Como é hoje, né Tu mesmo pode falar, né Não era tão pop O fisicoturismo A juventude hoje Cada vez mais cedo O pessoal quer ser atleta E tal Mas eu pensei Eu tenho que estar Nos meios científicos Eu tenho que estar Nas viagens Eu tenho que conhecer Esse tal de Mister Olimpia Então, na minha primeira ocasião Eu fui para o Mister Olimpia Para conhecer o trabalho Do Eduardo Corrêa Que, na verdade, eu via Todo dia na minha academia Porque a academia que eu atuava A melhor academia da região na época Era onde ele se preparava Onde ele treinava Então, eu via de muito perto Só que eu não sabia O que acontecia lá na competição Então, eu Aos 25 anos na época Tirei meu passaporte Comprei minha passagem Reservei hotel para Las Vegas E tal E fui para assistir de perto E ter esse contato com ele Jamais imaginaria que Dois ou três Acho que três anos depois Eu estaria de volta Ali naquela Na mesma cidade Eu fui para o Olimpia Duas vezes para assisti-lo Fui com camiseta Eduardo Corrêa Fui lá no meeting e tal Tive presente com todo mundo Mal sabia eu Que três anos depois Eu estaria ali de volta Como treinador Do Eduardo Corrêa De um atleta olímpico Assim Então, na ocasião Quando eu voltei Do primeiro Olimpia Que eu fui assisti-lo Eu cheguei na academia Cheguei bem de fã Assim mesmo Assim De fã da pessoa em si Que eu via trabalhando Nem acompanhava tanto o esporte Assim, para ser bem sincero Mas eu subia Ele estava já fazendo um cardio Na segunda-feira Fazendo um cardio na esteira Depois do Olimpia Eu subi do lado Na esteira assim dele Botei aqui Apertei o botãozinho Só aquele barulhinho da esteira Botando a velocidade E eu falei assim Oh, queria só te agradecer aí O Corrêa Dele Pelo que, cara? Deu assim Ah, por causa de ti Eu fiz a minha primeira Viagem internacional Eu tirei passaporte Eu viajei A coisa que não era A cultura da minha família Eu sou o primeiro a desbravar E sair do país E eu confesso que assim Embora eu já estivesse ganhando Meu dinheiro ali de personal Estava tudo muito caro O dólar e tal Então eu cogitei Até cancelar a passagem E não ir Porque é um investimento Mas por causa da tua presença lá Eu falei Não, eu vou Eu tenho que acompanhar isso de perto Então eu queria te agradecer Porque tu me abriu portas Assim para o mundo Então esse foi o primeiro contato com ele Então ali ele me viu Ele me viu crescer profissionalmente De estagiário Para professor já com agenda Com bastante Com muitos alunos Cobrando cada vez mais Construir o Musculação Faixa Preta Eu lembro a primeira vez Que ele falou que ia me seguir Eu falei Eu criei uma empresa Uma filosofia de treino Musculação Faixa Preta Ele Pô, legal, cara Eu vou te seguir lá Caramba, o Corrêa vai me seguir, cara Que doideira Ah, não vai seguir, não Cheguei em casa Ele me seguindo Pô, que legal E eu fui assim Fazendo as minhas aulas online De anatomia O meu conteúdo Ele sempre foi muito técnico E naturalmente foi Chamando a atenção de outros profissionais E de repente eu me vi Pô, cara O pessoal pedindo Curso pra mim Então eu vou dar curso Pra profissional É meio bizarro isso pra mim Era na época, né Talvez até hoje Seja um pouco Mas a gente vai se acostumando Então eu comecei a fazer Esse trabalho com os profissionais E o Corrêa sempre me assistindo Ele, ó Pô, esse cara é promissor Ele é muito bom Esse menino, né Esse jovem aí Pô, tem bom Tem bastante experiência e tal Mas me acompanhando Então a ocasião Pra responder bem A tua pergunta agora Foi essa grande introdução Ele precisava de um treinador Ele tava três anos afastado Por conta das cirurgias As lesões Essas últimas que teve E cotovelo, o ombro e tal Então ele realmente perdeu o tamanho dele Perdeu Ele ficou afastado dois anos Como nunca tinha ficado Quase três anos Então ele olhou pro lado Na academia literalmente Ele pensou Quem que poderia me ajudar Ele imaginou Que pelo aquilo que ele me conhecia Aliás, um breve parêntese aqui também Eu nessa ideia De já ter a empresa Musculação Faixa Preta Uma camiseta como essa minha aqui Eu fui lá e pedi pra ele Uma atualização uma vez Cara, eu posso botar A tua logo aqui, ó Eduardo Corrêa Como um selo Eu queria botar a academia aqui Por ele eu botar Ele, cara, ó Vou deixar porque é tudo Aí eu botei Eu imprimi umas camisetas Botei o logo dele Como se ele tivesse me patrocinado Entendeu? Que não foi Mas, pô Era autoridade pra ele Então ele me viu ali, pô Despontando, crescendo Ele pensou Cara, ele entende de musculação Esse menino aí Ele é bom Já tá ministrando curso Pro profissional Mas, sendo bem sincero Na cabeça dele Cara, fisiculturismo De alta performance É outra coisa É outra parada Então ele não tem esse know-how ainda Ele sabe, porra Sabe muito sobre musculação Só que eu acho que ele Resolveu se permitir Era como se fosse A chance que ele tinha ali Então ele me chamou Eu dei umas ajudas Eventuais ali pra ele na academia Então num contato desse Ele assim Cara, tu quer vir Me ajudar Todo dia Eu quero voltar a competir Tu quer me ajudar? Eu falei Sim, 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 cara Eu nem tinha entendido Tá, Jair? Eu pensei assim Não, é Pô, correio Eu consigo te ajudar Segunda, quarta, sexta Porque eu dou aula assim E tal Ele me interrompeu Eu falei Não, não Tu não tá entendendo Eu tô falando Tu não tá entendendo O que que é Eu tô falando de 100%, entendeu? Aí eu pensei Opa Peraí que o negócio é diferente E eu já tinha ideia De dar menos aulas E cobrar mais Então eu pensei Então, beleza Vamos nessa Tá, antes de começar Vamos pra salinha lá Que era a sala de ginástica Vamos lá embaixo A gente sentou pra conversar Pessoal, vamos conversar Isso aqui, ó Cara, tu é muito bom Mas fisiculturismo é isso É isso, é isso É diferente Claramente, Jair Claramente meio que desanimado Com a própria decisão Pensando Cara, isso não vai dar certo Aí a única coisa Que eu falei pra ele Ocorreia Tipo assim Tu não precisa provar nada Isso aqui pra mim É uma oportunidade De mostrar trabalho Pra ti em primeiro lugar Então assim Tu vai ter toda a minha dedicação E assim, ó Não quero nada De rede social Não quero divulgação Não tem como, entendeu? Não tem como eu chegar agora E marcar o selo lá A musculação ficha preta Sendo que a história dele É muito maior do que isso Sim Então, mas Por outro lado O meu grande A minha grande Alegria, digamos assim O grande prazer É de saber que eu tô ajudando ele Quase que do zero Como a gente bem sabe Acompanhou o nosso ponto de partida Então assim Mal do caverna Não teve gravação Não teve divulgação Não teve nada Teve aí A partir desse momento 32 semanas consecutivas De preparação Até o palco do New York Pro Que foi a A reestreia dele E aí Quando ele subiu na prévia Que todo mundo já Tinha umas 30 e poucas pessoas No palco Eduardo Corrêa voltando No palco do New York Pro Steve Árbitro Central Dono do campeonato Olhando ele já Pro Olímpia E na prévia Claramente ele tinha vencido Ali pro pessoal Naquele momento Nasceu o Felipe Treinador Porque eu olhei assim Cara, eu ajudei Eu construí isso daqui E eu chorava assim Na prévia Assim, pô Olha que doideira Eu ajudei Corrêa A chegar nesse ponto Que foram todos 32 semanas consecutivas Vocês sabem que a gente Não falha um dia Esse é o grande diferencial Então ali Ali nasceu o Felipe Treinador E eu falei Tá, agora Beleza Treinador de fisicoturismo Não especificamente do Corrêa Que foi com quem eu segui E vamos que vamos Sobre o campeonato Na parte da noite Não sei se tu lembra 2018 Foi Ele ficou em segunda Ele perdeu pro Ascanani O Ascanani levou o campeonato Foi um roubo Numa decisão Muito contraditória O pessoal lá Inclusive vaiou e tal Mas até prosseguindo Nessa história Se tu me permitir Que eu falo muito Pode falar Quero que você fala Estou aqui pra isso E aí a gente Acabou esse campeonato Eu estava tão assim Feliz Ficou em segundo Os brasileiros Estavam assim Aí na parte da noite Na Xanhã Prévia de manhã Na parte da noite Foram as finais E pô Ele ficou em segundo E todo mundo Nossa vaiou e tal Só que eu estava tão Em êxtase De estar realizando aquilo Que eu fui lá Pra porta do backstage Que eu não conseguia entrar assim E os brasileiros De nossos amigos Eles estavam tudo xingando Que não sei o que Aquele modo brasileiro Que pode xingando o campeonato Isso, aquilo Como que pode O cara ganhou Ele saiu do backstage Pleno Caminhandinho Naquela velocidade dele Super tranquilo assim Já sabendo que Embora era pra ele Ter uma colocação melhor No caso primeiro Por algum motivo O motivo de bastidor Ele já tinha visto Que ele não conseguiria Certo E ele saiu super pleno Mais pleno Que qualquer outra pessoa Que estava ali Torcendo E aí eu fui a primeira Pessoa a receber ele Assim, abracei ele Falei, cara Ele assim, cara Tu achou que eu ia Daí ele me explicou Um pouco da situação Não, assim Tá, mas não importa Ele assim, cara Vamos treinar Ele assim, vamos Então a gente saiu dali Foi comer Foi jantar Nessa ocasião No outro dia A gente estava treinando Perna na academia E uma semana depois Ele falou Ele matou no peito Até que o patrocinador dele Na época Ele falou, não, eu vou Não, mas será que tu vai? Porque olha só o que aconteceu Ficou em segundos Se for, não, não Eu vou E aí ele foi campeão Em Porto Rico E aí ganhou a vaga De novo pro Olímpia Então que, assim Aí nasceu a Digamos, o Felipe Treinador Renasceu o Eduardo Corrêa E mais uma reestreia dele Foram algumas voltas, né E renasceu essa nossa relação Que é o meu maior orgulho Dentro do fisicoturismo hoje É ter construído essa relação Com o Edu Pela pessoa que ele é Pelo atleta que ele é E pela relação em si Que a gente construiu Assim, que realmente Eu vejo que é o único Assim, dentro do esporte Dedicação Então foram Anos incríveis Que a gente vem se dedicando Até o presente momento Algumas voltas Que a gente fez aí Me fala uma coisa, cara Eu acompanho o Eduardo Corrêa Há muitos anos Trabalhei em mesma empresa Que ele Entrevistei ele Não sei nem quantas vezes, cara Vi ele começar no profissional Cara, acompanhei Todo esse processo dele aí Sempre admirei pra caramba ele Mas eu Sinceramente Por mais que eu Convivesse Entrevistasse E tudo mais Eu nunca tinha passado Num tempo maior com ele Nesse último Olimpio Eu pude passar, cara Alguns dias Algumas horas E eu fiquei mais fã ainda Eu passei a admirar mais ainda A gente pôde conversar Algumas coisas De outras coisas Cara, foi legal pra caramba Assim E você vê que Não é só no palco Que o cara Ele é 100% focado Aparentemente Ele é assim Em quase todos os aspectos E você Que é mais perto Como que você enxerga Ele como pessoa Realmente Fala um pouco mais Sobre isso, cara Cara Essa percepção Fora do palco Essa percepção Que tu teve Eu posso falar Sobre vários aspectos Vou falar primeiro Nessa questão aí Da disciplina Da máquina Que é algo que Que merece destaque O pessoal já sabe Mas hoje Talvez com a minha perspectiva Fique mais louco ainda Porque assim Eu falei dessa volta aí De Essa volta pro New York Pro em 2018 A gente fez uma outra volta Em 2021, né Após cirurgia De novo Fiz mais uma volta No Fitpira Que é esse quadro Que nós temos no CT aqui E cara Eu tava contando Essa história Nessa outra volta Nessa outra preparação Aqui pra alguém No CT essa semana Eu falei assim Cara, tu sabe o que que é? Você que é atleta Quanto tempo os atletas Se preparam, Xair? Em média, assim Vamos colocar o número de semanas Pra um campeonato Um atleta profissional Consegue me dar um número assim? Umas 20 semanas? Cara, 16, 20 semanas, né? 16, 20 semanas Essa primeira lá Foram 32 Então, pelo menos 50% mais Dessa vez, cara Falando pro atleta Que sabe o que que é? 44 semanas da tua vida 11 meses De janeiro a novembro A gente não falhar Um dia Não mudar um treino Um dia Não alterar por motivo nenhum Que seja Aniversário da esposa Da mãe Casamento do amigo Praia Verão E eu tô falando De treininho de uma hora Nosso tempo na academia Junto Sempre foi Pelo menos 2 horas e meia 3 horas Porque a gente chega na academia Tem toda uma preparação Tem um ritual É muito doido Eu fico feliz De ter vivido isso Por muito tempo Porque isso Isso me molda E isso me forma Até hoje Isso é nessa disciplina Então ele sempre foi Um cara disciplinado E dedicado Dessa forma E naturalmente As pessoas que estão No entorno Aprendem a respeitar isso E se condicionar E fazer as coisas Acontecerem Seguindo esse cronograma Seguindo esse cronograma Então Eu sabia que Todos os dias 2h50 Nosso horário de treino Se eu fosse atrasar 5 minutos Mesmo que a gente Tivesse amizade Até hoje Eu falo Vou atrasar 5 minutos Ele também Então existia um respeito Pelo horário Eu acho que a disciplina Ela rege tudo Então essa é uma característica Inata dele Digamos que seja Até um pouco exagerado Porque a gente Chegava no CT Na época Até que era outro CT A gente chegava E o patrocinador O pessoal que ia gravar Ia dizer assim Não, pô Pode gravar Vamos mudar Vamos todo mundo Fazer ombro Isso Aí virava pra ele Dá pra trocar O teu treino de peito Pelo de costas Não dá, cara E assim Não dá Porque o programa É o programa E assim Não tava ali em preparação Não tava Não tinha uma competição em vista Eu aliás Passei muito mais tempo Com o Edu Me preparando Pra não competições Do que pra competições Se for parar pra pensar Né? Porque 11 meses E uma competição Eu devo ter feito uma Por ano com ele Assim Então é A disciplina É algo assim Assustador E é isso Lógico Respingou em mim E me deu essa disciplina Hoje também É uma característica Que merece ser Chamada de atenção Assim porque Realmente eu nunca vi Ele num depoimento Em um podcast Que ele teve Ele falou exatamente isso Eu nunca vivi Tanto tempo com alguém Com essa Consistência Que foi esse nosso treinamento Então da mesma forma Que ele também Era fiel ao treino Eu também Não viajava Também não Eu negava cursos Em outros estados Pra estar presente Pra ir pra preparação Mesmo que não fosse Pra uma competição em vista Essa disciplina Na verdade Na verdade Na verdade nos mostra Uma coisa Que eu posso destacar Pro pessoal Principalmente que é atleta É muito importante Ter isso O que move O Correio Até hoje Eu tenho certeza Do que eu tô falando Não era Nunca foi A competição em si O que move Ele é o treino Cara Então assim É treinar Vou usar a palavra aqui Que dá o tesão No cara Entendeu Tipo assim Eu quero treinar Entendeu Então por isso Que o meu treino É inegociável O meu programa Eu tenho que fazer isso Não é o atleta Que visa a competição Nossa Tô louco Que acabe essa preparação Pra chegar no palco Isso e aquilo Então o que deu significado Pra toda essa nossa preparação Todo esse tempo De formação nosso Foi realmente a preparação O processo É o lance de valorizar O processo inteiro Pô, tô falando de 20 semanas 32, 44 semanas De preparação Pra um dia só De palco Então assim Eu aprendi a valorizar Muito o bastidor E muito o dia a dia E complementando a pergunta Além dessa evidente Disciplina aí dele Ele é um cara Que tem uma personalidade Parecida com a minha E as pessoas também não sabem Quem me conhece de verdade De estar aqui comigo Tu talvez um pouco Pela nossa relação Fora das câmeras Sabe que eu sou zoeiro Que eu sou brincalhão Por trás do profissional Tem essa Pô, quinta série total E ele Acreditem ou não Algumas pessoas falam dele As pessoas só visam essa parte Só pegam essa parte Do profissional Rígido ali Só que ele tem Essa personalidade Extrovertida também Que é como a minha E isso por fisioturismo É muito contraditório A gente fez Análise Ele fez Eu fiz por tabela Junto com ele Eu ia Pô, eu estive Em médico Em fisioterapeuta Em psicólogo Foi a preparação completa E aí O psicólogo dizia Exatamente isso Tu tá num esporte Que é introvertido Com uma personalidade Extrovertida Isso dá um conflito Interno muito grande Então por isso Que ele teve que Sempre se fechar E replicar Os caras das antigas Que ele via lá Os atletas Que nem olhavam muito Na cara dos Dos fãs Assim Naqueles meetings Que tu ia O cara já assinava aqui E entregava tua foto aqui E já era É, mas Essa é a impressão Desculpa, Ti Mas essa é a impressão Que sempre se teve Um pouco dele De um cara mais introvertido De um cara mais fechado De um cara mais sério E quando você conhece Ele um pouco melhor De repente Quando ele se permite Dar uma abertura Um Cara brincalhão Pra caramba Eu achava Sinceramente Que isso Já vinha Não vinha por isso Que ele era Mais introvertido E tudo mais E que demorava mais Então foi algo Uma casca Que ele criou Pra se adaptar Ao momento do esporte Na época Vamos dizer assim Sim, sim Quer dizer Tu deu uma abertura Pra ele, né, Shane? Aí ele Foi legal contigo Só pra exemplificar O que eu tô falando E dar um corte Pro pessoal, né? Mas em questão De abertura Como que foi A sua abertura Com ele? E agora Eu lembro pra que lado isso Você abriu Desde o começo Você demorou Teve que ter Muita conversa Antes Viu que teve Uma conversa Antes Que eu falei Não teve jantar Mas teve uma longa conversa Entendeu? Não, mas Deixa eu falar disso Então, Shane Como é que o cara Chega Um cara consagrado Do fisiculturismo Tipo assim O cara já tá no topo Entendeu? Ele tava no topo Então eu sempre digo assim E eu se eu surfasse Só o topo com ele Por mais que eu ajudasse Ele não teria O mesmo reconhecimento Eu acho Porque é ajudar Quem tá no topo Então eu acho Que criou-se mais laços Por isso, assim Mas foi muito engraçado O começo Porque lembra que Ele, ah, vou chamar Esse cara então Eu aposto nele Eu deixo ele colocar A minha logo na camisa dele Ele é bom Mas eu acho que Não vai rolar muito bem Mas preciso de ajuda E vamos lá E aí eu fui estratégico Com ele Porque eu usei Psicologia inversa O cara já tem Toda uma mentalidade De preparações, né, Shane? Imagina, eu peço Eu pergunto pro pessoal Que tá aqui Como é que você treinaria Um cara Que já tá consagrado Seja qual for o esporte Você chega lá É um professor daquele esporte Só que você chega pro cara Que já é referência Da prática E do resultado daquilo Como é que você faz isso? Dizendo, não, ó Você tá fazendo tudo errado Faz dessa forma É uma abordagem Um pouco delicada, assim E a minha estratégia Foi a seguinte A primeira Eu já observava ele na academia Eu sabia dos treinos Mas quando você tá dentro Do treino É outra coisa Então A primeira semana Eu fiquei Eu vou só aqui Eu vou extrair Tudo que eu tenho de informação Do que ele tá fazendo Por que ele tá fazendo Beleza Segunda semana Algumas pequenas sugestões Cara, olha só Essa tua remada curvada Tá muito inclinada Essa alavanca Que tu tá fazendo a flexora Que teu quadril Tá fazendo isso Aí pra tudo Ele tinha uma resposta Ele dizia assim Ó Que em 2002 Eu me preparei assim Com uma perna Um braço nas costas E fiz não sei o que Eu fazia desse jeito E funcionou disso Então ele já tinha Todo o caminho das pedras Pra aquela condição dele Que fez ele ter resultado E aí eu só Opa, beleza Então Foi só uma sugestão E agora Se fizer isso aqui Não, não sei o que Beleza Aí eu comecei Na terceira semana Eu dou risada com ele Por isso Que eu falo Que eu usei Psicologia inversa Eu falava De um tal Pô, aí a remada curvada Até um ponto Que eu sugeria Fazendo parecer Que ele sugeriu Entendeu? Aí ele começou a catar Não, beleza Ele fez a remada curvada Mais curvado E pegou menos ali Pegou Enfim Teve a adaptação Que a gente queria Ele sentiu melhor O músculo É Até que funcionou Esse negócio aí Beleza Ele foi absorvendo Terceira, quarta semana A elevação lateral Vamos até aqui Por isso Algumas sugestões Foram caindo bem Ali pra ele Até o ponto De ganhar confiança De ele chegar E bater no ombro E dizer Beleza Conduz aí Vambora Isso dentro daquele processo De 32 semanas Entendeu? Ao ponto de Depois a preparação A gente define Como que a gente quer fazer Os dias da semana Vai ser isso Isso, aquilo E a gente vai daí Sempre foi assim Desde então A visão do atleta A visão do treinador E a visão final Cara, porque o atleta Principalmente em preparação E finalização Ele perde um pouco Da referência Tô treinando com o Ramon Aqui hoje A gente fazendo um treino Eu falei com ele Ramon, tu vai se sentir Assim um lixo hoje Mas a tua produção De força tá boa Baseado na carga Baseado nessa variável Nessa, nessa, nessa Então mesmo o Correia Perdi a referência Assim, cara Eu vou fazer mais uma Mas a referência do Correia É sempre essa Não, eu vou fazer mais uma Eu acho que eu fiz pouco Eu vou fazer com mais peso Eu vou fazer mais Eu vou dizer Não, não, tá bom Tá bom aqui A gente vai pra próxima máquina Vai fazer isso Então Aí a gente construiu Essa relação aí De confiança Que é acima de tudo É, cara É muito difícil Porque um cara mais velho Um cara já Com muitos títulos E reconhecido Muitas vezes é difícil Pro cara Abrir a guarda Nesse sentido Pro moleque mais novo E receber uma orientação Eu entendo muito bem Isso aí Porque às vezes Eu me vejo assim também Hoje em dia Pô, mas muda isso Faz aqueles aspectos Da vida Você fica um pouco teimoso, cara Faz isso E aquilo Não Porque eu Sempre tenho uma desculpa E aí É muito interessante Esse processo De como você Conseguiu conquistar A confiança dele Porque eu lembro no começo Quando eu comecei Com vocês dois juntos Falei, caramba Mas o Correia, né Tá com um moleque novo ali Ah, o que será Que tá acontecendo Será que é ele Que tá passando os treinos Será que tem alguém Que tá falando Ele tá só executando E, pô Recuperando de lesão Né, cara Você já tinha uma experiência Muito boa nesse sentido Profissionalmente falando Só que você pegou Um atleta profissional Já elite E se recuperando de lesão Foi muito diferente Para você O caso dele Teve muita adaptação Você teve que sair Muito da sua caixinha Para trabalhar E atender o que ele precisava Nesse começo Excelente pergunta Como sempre É o que eu digo Eu formo hoje profissionais Estudantes de educação física Tenho os cursos presenciais Cursos online E essa é minha especialidade Musculação e reabilitação Né E eu pude aplicar No mais alto nível E eu digo Eu explico isso Para os meus alunos No curso Que os princípios São os mesmos Tem a particularidade Do que? Do esporte Da finalização No caso dele Bater peso Desidratação Treinar com baixíssimo Aporte nutricional ali Calórico Então assim Tem essa especificidade Mas no final das contas A gente está falando Sistema músculo-esquelético Então assim A alavanca vai ser a mesma O que muda muito O atleta Ele é Por exemplo Comparado a mim Que não faço propensão Graças a Deus Me mantenho bem Em todos os aspectos Físico e mental Aí se eu tenho Aqui Vou treinar hoje Se a gente encerrar aqui Eu vou lá treinar Se eu Cara Sinto uma dor Que eu sei Que vai permanecer Pelo menos alguns dias Aqui É tendine No meu cotovelo Eu paro Eu não tenho o menor problema Não faço Não faço novela comigo Eu simplesmente paro Eu recupero de algum jeito Estou treinando Mas o que eu quero dizer É que o atleta Ele é incondicional Então assim Aconteceu nessas preparações Que eu citei aqui Do correr Onze meses A gente preparando Lesões Tivemos aí Tensor da face à lata Teve ali na panturrilha Lesionou na panturrilha No meio do treino Que na verdade foi o sóleo Não foi o gastrocnêmico Pra dar um exemplo pra galera aqui Um dos músculos da panturrilha Ele botou Sentou Igual o jogador de futebol Na beira do campo Eu media Que eu olhei Tá doendo assim Assim não tá doendo Não Olha só O sóleo Foi o sóleo então Não foi o gastrocnêmico Se foi o sóleo Amanhã Na verdade a gente tava fazendo Outro músculo muscular Ele sentiu a panturrilha E o treino do dia seguinte Era posterior de coxa Eu na hora falei Olha o sóleo aqui Ele não faz a flexão de joelho O gastrocnêmico faz Mas tu consegue então pisar Sem mexer tornozelo Tu vai conseguir Mas tu vai conseguir Tu vai conseguir flexionar o joelho amanhã Amanhã tem treino Então não fechou Então igual o jogador de futebol Tem que colocar pra treinar Então nesse quesito Tem essa especificidade O cara ele é incondicional Ele vai querer tá treinando Ele tá Não tem uma preparação em vista Agora o resto Recuperação de lesão E até a parte técnica mesmo Na musculação Os princípios são os mesmos Só pra fechar essa resposta Eu tinha inclusive Na época que eu atendia o Correia Eu tinha alguns clientes De personal ainda Depois eu comecei a atender o Correia Ele começou a tomar Todo o meu tempo A minha tarde lá E eu fui diminuindo Porque eu tenho meus cursos E naturalmente foi esse processo Mas eu tinha aluno de personal Que olhava assim Caramba Eu vejo vocês treinando É a mesma dinâmica A rotação aqui no supino O cotovelo pra baixo ali Isso, aquilo Então o aluno Ele se vê na mesma situação A especificidade vai estar No controle das variáveis Ali de volume de treino De intensidade Lógico Por aí tem outros treinadores Atletas que vão querer Algumas variações mais Mirabolantes E tá tudo bem Mas na regra geral É basicamente A mesma forma de atuar É E mais assim Tá atendendo Cara Tem os dois Bodybuilders Atletas Com o melhor currículo E mais vitoriosos Do Brasil Que é Eduardo Correia E o Ramon E os caras tem uma coisa em comum Você Que é muito louco Parte psicológica Ferrada Muito mais Do que qualquer pessoa normal Em outros casos Uma genética Ferrada Que permite uma recuperação Muito melhor Uma geração Como que você E isso permitiu Que você Utilize alguma lição Desses caras Para o público normal Vamos dizer assim É Tá Eu considerei Os princípios gerais Pensando em aplicação técnica Didática Execução Agora certamente Resposta Ao exercício Eu mesmo Seria um exemplo De estar treinando Há 23 anos E supinando Embora eu tenha 83 quilos Supinando lá Com um halteres de 70 Em cada braço Que a componente genética A resposta É muito bizarra Realmente Eu vi o Correia mudar Eu digo que é metamorfose Eu vi eu mudar Assim Na fase final Ali então Em horas Cada refeição Travendo o corpo E mudando E o Ramon Nem se fala Eu acho que o componente genético Eu defino dessa forma A capacidade de resposta Que você tem Fazer muito com pouco Então assim Com pouco Ele pode ser o que você quiser Pode ser pouco exercício Pouca carga Pouca frequência de treino Pouca comida Chegou um momento no CT Que eu peguei lá A dieta que era do Vitor Boff Do Do Kaique Eu não lembro de quem era o atleta agora Mas era De várias categorias Eu olhava Cara eu como mais com os caras Pô eu tô pegando o mesmo peso Com o cara Alguma coisa tá errada aí Entendeu Então realmente A resposta Desses caras Pô a gente tá falando Do topo do topo Então realmente Muda muito Assim Ramon nessa fase final Se já quiser entrar Essas seis semanas aqui Foi bizarro Essas seis semanas assim Que ele deixou um pouquinho Mais apertado o tempo agora Igual a tua emoção Igual a emoção Que eu tinha vergonha Igual a de pressão O Correio falou a mesma coisa A gente treinou junto aqui A semana E falou Pô tu gosta de emoção E aí cara Mudou muito A primeira foto Que a gente mandou Crise Pra o que tá agora Assim muito Mudou muito E positivo O pessoal consegue ver no vídeo E a gente que tá todos os dias Consegue daí Se impressionar Com a evolução Assim Então lógico Nesse aspecto Não tem comparação Com o cliente Com o praticante Convencional da academia É muito louco É muito louco cara Assim falando um pouco Quando o Bumstead Veio no Brasil E ele falou Ramon falou Ah ficou um tempo sem treinar Ele também Ele tá zoando Ele tá zoando o Bumstead Pra entrar na mente do Bumstead Não é possível cara Porque ele tava grande Porque ele tava grande Ele tava denso Cara É impressionante demais O que o Ramon consegue fazer Cara O pessoal não acredita E o Chris Bumstead Saiu com um apartamento Na cabeça Daqui do CT Ele saiu Como que o Ramon Não tá treinando Eu tenho certeza Tenho certeza Que ele voltou Assim Cara Ele falou Eu não levaria esse tempo Pro Que o Ramon Tá levando Pro Olímpio Ele precisa De tantos meses Ele falou Então ele realmente Foi impressionado Nessa ocasião aqui E é de se impressionar mesmo O tempo de resposta É muito rápido Muito foda E como que foi Falando em Ramon Como que foi O seu começo Com o Ramon Como que foi Ah então Todo esse tempo Com o Corrêa É Pô demorei né Xaí Tu deve ter demorado Um tempo também Foram 21 anos Eu acho 21 anos Pra fechar O meu contrato Com o meu primeiro patrocinador Com a Max Titânia Então assim Hoje em dia O moleque de qualquer área Atleta O treinador Ele já pensa Nossa Se eu tivesse uma oportunidade Eu quero Nossa Queria um patrocínio Pra eu ser melhor A lógica tá invertida né Busque o seu melhor Com as condições Que você tem E logo as pessoas Verão o seu valor E vão investir Em uma relação de troca Sempre Então você não ganha De uma marca Ah eu vou ganhar Para fazer uma postagem Ganhar para usar Não você produz algo E por isso que você é valorizado Em uma via de mão dupla Então eu demorei Todo esse tempo aí Com o Corrêa Esse trabalho com ele Literalmente tirando O dinheiro do meu bolso O propósito Era o treinamento em si E lembre-se que A gente não tinha Muitas competições em vista Não era o hype Não tinha esse Vou chamar de modismo Vai Não tinha essa Não era pop Como eu falei no início Era o trabalho Que dava significado E pra mim foi muito grande Ouro Imagina só Eu tava lá com o Corrêa Na preparação Voltando Não tinha patrocinador Ele tava um pouco Mais fora dos holofotes Que ele já tava Afastado do Olímpia Era o trabalho Que dava significado Na academia em si Que a gente tava lá Não era muito bem A gente não era muito bem visto Eu despontando como personal Não era bem visto Tu não sabe dessa história Bom, eu como profissional Despontei muito cedo ali Já tinha agenda Já entrei cobrando mais Já me sentia seguro Tecnicamente Então, opa Os outros colegas profissionais Eles olhavam um pouquinho Assim, embora Tinha uma personalidade Super sociável Mas Normal Bate no bolso De algumas pessoas E é no caso dele O dono Ele tinha uma academia Uma puta de uma academia Era uma grande estrutura Era uma powerhouse Alguma coisa assim? É Era uma semelhante aí Com só a máquina Life Eu só fui ver Eu só fui ver isso Life Hammer Depois que eu já tava Atuando com profissional Já formado Eu fiquei enlouquecido Nessa academia E o Corrêa tava treinando O cara foi Foi legal demais Só que O dono Embora fosse Até fã do fisicoturismo É bizarro É contraditório Não tentei entender, tá? Ele ia pro Mistura Olímpia Tudo Mas ele De certa forma Estilizava pro business dele Ele não queria um fisicoturismo E o Corrêa Era o único Desse porte ali A gente não tinha Como a gente vê hoje Uma galera Que fez o aspirante Assim, né? Futuro atleta Então, assim Nós dois Éramos assim As pessoas Digamos que até Convidadas algumas vezes A se retirar da academia Porque tá fazendo barulho Ou porque Enfim Inúmeros motivos Pra um Pequeno parêntese aqui Ele próprio Foi chamado a atenção Uma vez Porque tava dando Dando personal Pro Muzi O Muzi foi até a academia Num domingo Eles entraram Ô Muzi Eu tô de chinelo aqui Mesmo só Botando o aparelho pretinho Só tinha meia hora Pro Muzi treinar Ele falou Não, eu vou te ajudando aqui Faz essa primeira Vou botar o peso no supino Já faz a outra E tal Na segunda-feira Tavam dizendo que ele tava Dando personal pro Muzi Então era meio doido Então dentro desse contexto Pra não fugir da pergunta A gente estava Não tinha patrocinador Então não tinha esse reconhecimento Não era pop Eu jamais imaginaria Que eu faria essa migração Depois que fosse pro Ramon Que digamos que agora Traz um boom de mídia Não só por ele próprio Mas porque o esporte Se tornou um pouco mais pop Ainda tem muito a crescer Porque a gente tá Na nossa bolha ainda Mas Então fiquei todo esse tempo Eu pagava minhas viagens Eu tava próximo do Corrêa Pra Estar nas competições E foi 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 custoso E lógico Foi muito prazeroso Mas foi um investimento Aí surgiu A proposta De treinar o Ramon Na verdade o primeiro Se vocês pegarem A O que que você falou Xaim? Não É isso aí Normal Continua Pode continuar Normal Normal E aí o Ramon Foi o seguinte 2021 Ele Ele tinha feito O primeiro Olimpia dele Que ela surgiu E tal Nossa O que que aconteceu E tal Esse menino E aí ele foi pra Max Na ocasião O Júlio ajudou ele E o Jorlan também Então eles estavam lá Só que daí eles precisavam De um treinador Pro Ramon E aí na hora Veio com o pessoal O Cariani O Júlio desconheciam Eles falaram Vamos ligar Pro Faixa E eu lá em Floripa Na praia Tranquilão A gente se preparando Eles ligaram Faixa A gente precisa De um treinador Pro Ramon E é o seu nome Que tá contado aqui A gente precisa Que você venha pra cá Sabe que tá ganhando Aí em Floripa Eu disse Não, beleza Então vamos E aí já foi mais Uma dessas preparações rápidas Pro Rio de Janeiro Onde ele se clássico Ficaria pro Segundo Olímpico Então fui lá Inclusive na ocasião Eu treinei Treinei o Ramon O Kaique O Vitor Boff E a Ângelo Então eu fiquei com esses quatro atletas Só faltou biquíni Tem Open 212 Wellness E Men's Então eu treinei Todas as categorias Aí eu expandi O meu cartel de atletas Eu que era o especialista No Correia Passou a ter mais especialidades ali Principalmente na questão Do treinamento específico Pra cada categoria E aí fiz esse trabalho com ele Ele teve uma disputa Bem legal com o Zanka Se vocês lembrarem No Expo Super Show Lá no Rio de Janeiro 2021 E clássico Pro Segundo Olímpico É Quer seguir nessa história Oxen? Claro que eu quero Poxa É Então eu vou te dar aqui Um Todos ouvidos Algo que eu não falei ainda Que é A continuidade dessa história É Em 2021 Acabou isso daí Acabou o meu trabalho Com o Ramon O Renato Ele me fez a proposta Ele viu que estava Super carregado Todos esses atletas O Vitor O Kaique A Angela E o Ramon Ele falou Vai ser só o treinador Do Ramon E a gente está Para comprar Na época Probiótica O Max Vai comprar A Suplay O Grupo Suplay Vai comprar Probiótica Vai ser dona da Max E eles querem Que você Seja o treinador Oficial dele E fica aqui em Floripa O que nunca foi contado Ou Quem é mais ligado Sabe É que eu acabei Rejeitando essa proposta Porque eu voltei Para Floripa em Dezembro Eu falei assim A proposta Logicamente Era ser treinador Fazer o que eu realizo hoje Então ter toda a estrutura Para ser o treinador Do Ramon Adorei Falei Amo o Ramon De paixão Fiz essa preparação Mas foi Realmente foi muito tenso Porque me jogaram Para um holofote gigantesco Lá para o Ramon Essa preparação Deu tudo certo Classificou para o Olimpia Só que Eu tinha apertado A mão do cara Que eu estou falando Desde o início Do podcast aqui Eu estava fechado Com ele sempre Então eu voltei Para Floripa E falei Tu quer se preparar? Correia Ele falou Cara Eu quero me preparar Para fazer mais uma volta Que era a volta Para o Fitpira E eu falei assim Cara Obrigado Proposta Ninguém recusaria Mas Essa é a minha verdade Então eu vou seguir No trabalho Que me trouxe até aqui Inclusive Que me deu projeção Para estar aqui Então a gente fez isso Na ocasião Eu não fechei nada Com o Max A gente fez 11 meses De preparação Eu corria lá em Floripa E graças a Deus Ele foi campeão Do Fitpira Estou apontando Porque o quadro está lá Justamente dessa foto aqui Numa volta ainda mais Custosa Para a carreira dele E mais uma vez Nos palcos do Olímpia Então eu tive mais Esse prazer De fazer mais essa volta Com ele E aí curioso né Jair Porque eu neguei Uma proposta De continuar treinando Ramon naquela ocasião De ser o treinador Daquela promessa Já sendo realidade também Mas era o segundo Olímpia dele E aí um raio Cai duas vezes No mesmo lugar Cai duas Cai três Nas ocasiões seguintes Ele precisou Pode falar Não mas Cara É muito louco Porque Você teve um Caráter enorme E uma amizade Uma parceria Que Cara Não sei se Pouca gente teria Porque você recebeu A proposta De treinar O maior nome Naquele momento Do bodybuilding brasileiro Um cara que Se torna Associação mundial Possivelmente A oferta Financeiramente Era muito boa Você não está Entrando nesse assunto Mas a gente imagina Que Devia ser E você Não Eu tenho um compromisso Toda estrutura Me marcou muito Eu apertei a mão do cara Eu vou lá Então parabéns Poucas vezes a gente Vê isso hoje E a gente vê que O trabalho duro E ser um cara De caráter Compensa A vida Traz de volta A vida dá de volta A gente vê isso aí Cara Você faz coisa boa Você recebeu coisa boa Você faz coisa ruim Vem coisa ruim de volta Eu só queria Antes de você conseguir Do Ramon Já que você entrou Essa volta Do Do Correia Essa última Do Fetipira Foi realmente A mais difícil A mais complicada Foi a mais longa Então Tudo aquilo que eu defini Vocês acharam que não ia Chegou a algum ponto Você falou assim Cara não vai dar No meio do caminho ali Ou não Então De quarta Sim Porque com 44 semanas É sim Não Criou-se a dúvida Mas com 44 semanas Ali de preparação Para quem não calculou Já falei De janeiro até novembro Que foi A gente acelerou muito Esse processo E na semana Ali 25 30 de preparação Após as primeiras 10 Ele teve uma lesão No tensor da faça lata Fazendo um agachamento Que ele agora Inclusive posta isso Que eu estava lá O seguro A barra e tal E a gente colocou Como meta Cara Eu vou A gente vai desenhar Esse treino Entendendo essa lesão Já fez o exame Tudo viu O tamanho do trauma Que era no músculo Na hora A gente fez os testes Eu falei Prometi isso daqui ali Depois do exame Provo que era E a gente falou Cara Vamos desenhar assim O treino e tal A gente tem que estar treinando Membro inferior de verdade Até a semana 20 Cara A gente colocou aquilo Como meta Então a gente Como sempre fez Foi escalando Então até a semana 20 Na semana 20 Foi meio que a gente Vamos fazer o desafio agora Vamos agachar de novo Vamos fazer isso e tal E fez Putz Tá tudo bem Tá no trilho Então continuamos no jogo Mais 20 semanas de preparação Então foi a mais longa E por ser a mais longa E ter esses quadros De lesão Esses comprometimentos Essas particularidades Especificidades dele Então cria-se sempre uma dúvida Que a gente sempre tem com o atleta Por exemplo Com o Ramon agora No final Ele tá empurrando o peso Nossa Pode acontecer alguma coisa Sempre Deixa eu bater na mesa aqui Pronto Mas com ele aqui Foram 44 semanas E por isso foi a mais longa 32 era algo distante Pra gente 44 foi muito doido E por isso que foi tão assim Ficou por um fio O dia Se a perna dele não se recupera E não volta naquela semana 20 Menos 20 Era game over pra ele Aí a gente comemorou por isso Pô Tencemos A nossa estratégia era essa A gente chegou aqui E fez isso Então Foi realmente a mais longa Eu nunca vi Se tu me disser Um cara que fez 44 semanas E lembre-se Não tô falando Eu tô falando 3 horas por dia 5 treinos 1 off 5 treinos 1 off 5 treinos 1 off Se você pegar a minha vida Anos pra trás Eu consigo dizer direitinho Que a gente treinou Que a gente fez Porque tá na planilha Que a gente fez Então É realmente inegociável E foi por isso que Foi tão longo E tão difícil Sabe cara Tem uma coisa que Eu Eu sou do powerlifting também Eu competi muito No powerlifting E tem um cara Um coach Um treinador Um cara que é competidor Enfim Que é o David Tate E ele Fez um texto uma vez Que é o seguinte Cara É muito fácil Você dar 100% E não errar nunca Durante 6 meses É muito fácil Você dar 100% E não errar nunca Durante 1 ano Só que Quantos caras Você vê que Fazem tudo E não erram nunca 100% Durante 5 anos Quantos caras Você que tá vendo a gente aí Quantos caras Você lembra 5 anos atrás Os caras estavam Como que eles estão Estão continuando Quase É pouca gente A carreira do Correia Cara Sei lá 12 15 anos É muito difícil Cara Do começo ao fim Assim É um negócio Que a galera Muitas vezes Não tem noção Do que é um profissional E do que é o que Do que o Correia Era capaz de fazer Cara Não é pra qualquer um Por isso que eu falei Que por exemplo Esse exemplo Do levantamento de peso E tal Powerlifting O que dá significado Para os caras Com certeza É bater uma marca É chegar lá Mas cara É o treinamento diário Entendeu É a superação diária Então Eu acho que o cara Tem que vir com essa Chavinha de fábrica Talvez dê pra mudar um pouco No decorrer da vida Mas o cara Tem que sentir Que o que dá Significado pra mim É isso aqui É o treino O que pra mim Por exemplo Em particular O que dá significado Pra tudo isso que eu faço Em todo esse meio É a formação Sabe É a parte da Da didática De falar com pessoas Do palco Eu também tenho Essa mesma coisa E aí não é só O treino em si Então acho que Cada um tem essa Essa chavinha Apontada pra alguma coisa Agora o atleta De muita performance Ele certamente Ele tem que ter isso Pro treino dele E como que o Correia Encarava isso É uma experiência minha Tá E eu já ouvi Dos atletas O Fuad Falou isso uma vez O Fuad e o Evan Sentou o Pani Fizeram um podcast Que falaram isso aí O Evan rompeu de novo Agora o tendão Né cara O patelar Ele tinha rompido um já E ele falou Cara pra mim Entregar não é mais igual Não é mais como era antes Não é A preocupação não é mais Só chegar lá E dar meu máximo Eu tenho a dor Tem dia que tem a frustração De você chegar na academia Se preparar Se aquecer e fazer tudo E não conseguir treinar Por uma questão de limitação O Fuad falou a mesma coisa Ele rompe o tríceps Rompe outros músculos Já tá com 40 e tralá Anos Já não responde do mesmo jeito A força não é a mesma E comigo também é assim Cara Treinar não é mais tão gostoso Como era Entendeu Devido às lesões Pô Eu era powerlifter É o que você falou Não tinha Era dia de deadlift Era deadlift Tá doendo Ah tá Cara não importa Tem que fazer Você tem que cumprir o protocolo Ah era dia de supino Tá doendo Cara não tem como você trocar Não dá pra você Fugir Disso E eu imagino Que o Corrêa também Deve ter enfrentado Alguns dias assim De chegar lá Perdão Oi Não é que deu uma travadinha Mas acho que voltou Pode seguir por favor Eu imagino que o Corrêa Deve ter passado por isso Né cara De Pô Já não é tão atrativo Treinar mais E às vezes Precisava de uma motivação a mais Era desse jeito O que vocês faziam Quando acontecia isso Ou eles Continuavam naquela mentalidade Máquina Mesmo assim Veio um pouco travado O contexto da tua pergunta ali Mas eu acho que eu peguei Sobre Sobre o lance das lesões Uma coisa que eu Já defendendo um pouco Aquilo que eu faço E propagando também Para quem não conhece Esse seria o diferencial Os praticantes de musculação Estão na academia Atletas ou não Mas principalmente os atletas Que tem que seguir Em função de uma preparação E eles funcionam O seu treino Mediante uma lesão Ou um problema que acontece Dessa forma Cara Aqui tá doendo Pô Desse jeito o supino Não dói o meu punho Então eu vou fazer assim E até começar a doer Daquele outro trilho E ele vai buscando Cada vez um trilho De movimento E ele vai só fugindo Sem entender O que tá acontecendo Então todas as vezes Que o Corrêa sentiu E ele tinha Com as suas lesões As suas cirurgias Cara Aqui tá doendo Eu buscava fazer o que? Vamos compreender Se tá doendo por quê? E aí são especulações Acha aí Que tu pode fazer Baseado em vários Várias variáveis ali Entende? Pô Talvez seja por isso Pela carga Por essa dinâmica Você imobilizou uma articulação A outra ficou Hipermóvel E do contrário também Aquela mobilidade Tá gerando Imobilidade na outra Então você faz a leitura A especulação Pra bater o martelo E dizer Por aqui vai ser a melhor opção Pra hoje E você vai tomando decisão Em cima de decisão Vai empilhando decisões Que em sua maioria Vão ser positivas O cara ele consegue treinar E se recuperar Dentro do processo De preparação Diferente de quem tá na academia Ah assim dói Cara eu vi um jeito Que não dói Ele vai fazer Naquele trilho motor Até doer novamente Então sem entender Os porquês Esse é o grande diferencial Que falta Pro profissional de educação física Na minha visão O cara que tá treinando Atleta ou não É ter essa capacidade Diagnóstica Então Só que é de se esperar Se o cara não sabe musculação Quem dirá fazer frente É uma dorzinha Em função da atividade Da vida diária Do treinamento Rotineiro aí O cara não sabe musculação Não vai saber fazer Essa adaptação Infelizmente Mas pra isso Que a gente tá aí Pra humildemente Conseguir contribuir Pros colegas profissionais É muito importante Né cara Os seus cursos De ensinamentos Uma coisa que Na minha opinião Acontece muito Hoje na graduação Na formação Dos profissionais É Você ensina anatomia Ensina biomecânica Ensina isologia Fisiologia Tudo isoladamente E as pessoas O profissional Tem muita dificuldade Em pensar nisso tudo Em conjunto Em juntar tudo isso Né Eu acho que Esse é uma coisa Que falta E que você parece Fazer muito bem É olha Eu diria que tu assistiu Até vídeo meu De 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 apresentação Do curso Personal Faixa Preta Porque é exatamente O que eu falo Os conhecimentos Eu ia dizer Como bom entrevistador Ele foi a fundo Ele viu aqui O material Porque ele definiu Exatamente o que é Porque assim Quando as pessoas Buscam um curso Elas querem Ah o curso mais completo Só que o conhecimento Ele é seletivo Não tem como saber Tudo sobre tudo De todas as disciplinas Se você for me perguntar Aqui a parte de nutrição Eu não vou nem me aventurar Embora eu saiba Alguma coisa Quem cuida da nutrição Eu queria ser Eu não vou me aventurar Nessa área O conhecimento é seletivo Então eu foquei Exatamente nos conhecimentos Que são capazes De fazer diferença Para qualquer praticante E aí como tu bem definiu Não pode ser coisa isolada Ah só aula de anatomia Beleza Isso tem na faculdade Mas como que é a realidade Entendimento disso Dentro das técnicas Na musculação Então eu pego justamente Essa apanhada Anatomia, biomecânica Sinesologia, reabilitação Treinamento, periodização E você condensa isso Dentro de um modelo De atendimento Para você empacotar Entregar para cada perfil De cliente E entender a particularidade Tu definiu Como Tu é profissional também Não é Xair? De educação física Não é? Sou, sim Ah então Definiu Muito bem Mas queria que Não é muito louco É uma grande dificuldade Que tem assim Cara A gente Tem muito profissional Que me procura Para consultoria Também E tudo E você E analisando na academia E vendo E trocando ideia Conversando A galera Não consegue fazer o diagnóstico Tem uma dificuldade Em relação a isso Muitos querem Muitas vezes Na minha opinião Ah quer partir Muito para artigo científico Não Porque o artigo científico E não sabe A biomecânica Por exemplo O básico Não sabe Entender uma alavanca Não sabe Diferenciar Um tríceps Pôr-se no halter Com a corda Isso é muito importante Sabe E uma outra coisa Que também é importante Que você mencionou bastante E que eu sofri muito No começo Cara Demorei muito Para começar A ter um rendimento A conseguir Fazer o meu conhecimento Ou fazer o meu Ganho financeiro Ser proporcional ao conhecimento Porque é algo Que a gente Não se preocupava Antigamente E você fala Disso também Nos seus cursos Como que funciona Essa parte Ah essa parte Eu deixo mais Para o evento Essa parte De posicionamento De captação De clientes Tipo de coisa Eu faço Eu faço os eventos Gratuitos Então o pessoal Que estiver assistindo Agora E estiver assistindo Posteriormente For da área De educação física É totalmente gratuito Tem que ficar ligado Lá no Instagram Na Musculação Ficha Preta Que esse é o evento Que eu sempre realizo Falando de mercado E posicionamento Que no final das contas É você ter um atendimento De maior valor Se eu entrego O atendimento Que a gente está citando aqui Baseado em diagnóstico Numa boa intervenção O cara que sabe fazer leitura Ele entende O que ele está fazendo Automaticamente Já é o O critério de seleção De clientes Que você vai ter As pessoas vão valorizar isso E vão pagar o seu preço Agora se você for mais um Na prateleira Certamente não vai Conseguir justificar Um preço mais elevado Não vai conseguir cobrar mais Não vai E por isso não vai se desenvolver mais Existe uma auto-perpetuação Da mediocridade O cara entra no mercado hoje Não sabendo atuar com musculação Porque ele não aprendeu na graduação Aí ele não busca um curso Para se tornar melhor Porque ele ganha pouco E aí porque ele não tem Uma formação Que vai dar essa capacidade Para ele Ele fica nesse mesmo nível Isso se auto-perpetua Essa mediocridade Então A pessoa em algum momento Ela tem que saber escolher Só que qual que é o problema Das pessoas Saber escolher Ter critério de seleção Qual que vai ser o curso Que vai me dar essa capacidade Então aí eu faço A deixa aqui para o pessoal Estão convidados Para o curso personal Fecha-Prita Quando tivermos aí As inscrições abertas Com certeza A gente ia deixar o link Na descrição Viu pessoal Para vocês que querem Saber mais informações A rede social do Faça também Cara muito legal Vamos voltar para o Ramon Então aí você Falou não para o Ramon Você falou não Não quero Prefiro o Eduardo Correia E a praia Foi mais ou menos isso Aí tu quer dar um corte Né Xaim Não quero Prefiro o Eduardo Correia Do que o Ramon Vai dizer Nem pensei Puta merda Vamos lá Naquela ocasião Foi isso que aconteceu Falei cara Tá aí né A proposta comercial E tá tudo bem É o business né Ó Seu trabalho deu certo Com o Ramon A gente quer que você continue Eu falei Eu gostaria de continuar Mas Eu tenho Eu preciso de uma Uma Liberação Embora não tenha A relação direta A gente sempre falou isso né Na definição Que o Correia deu Num podcast Cara não existe chefe A gente entra ali ó Entra Com conhecimento técnico De treinador Entra o atleta Que é o próprio O corpo ali Ele é o piloto do carro Né De Fórmula 1 O próprio piloto É o carro E eu sou o engenheiro Ali no ponto eletrônico Pra ele Então a gente tem Essa relação direta aí E aí eu tinha que voltar Pra Floripa Pra conversar E expor a situação pra ele Como é que tá Quer fazer mais Quer voltar Quer se preparar A gente tá com a academia nova Lá em Floripa né Se não eu quero fazer isso Então a resposta já tá dada Entendeu Não tem como estar em dois lugares Até na ocasião Eu tinha falado Pô se o Ramon quiser Né Pra Floripa e tal Mas eu Não se cogitava isso Ainda não tinha um projeto Floripa Que veio acontecer depois Que é a continuidade Da história né Então nessa ocasião O pessoal ficou sem entender Vou ser bem sincero né Ninguém entenderia Ó tá aqui a proposta Apartamento Salário Tá tudo aquilo No papel tá tudo prontinho Só que O pessoal ficou sem entender Como assim Vai pra Floripa Fazendo novamente o trabalho Comparando né Como se desse Pra comparar o trabalho E aí eu fui pra Voltei pra Floripa A gente fez 11 meses De preparação E eu acho que aí Que fez sentido Fez sentido Ah então foi isso Que o Faixo foi fazer Sabe Certo E aí inclusive Foi o momento Que a gente oficializou O nosso contrato comercial Com a Max Independente de quem Eu fosse preparar Então a gente Oficializou esse contrato Tive o maior orgulho De entrar na empresa E aí nós fizemos a apresentação E aí nós fizemos a apresentação E a gente foi pra mais O Olímpia Aí eu me dividi De lá o Correia E nessa ocasião De eu passo Estava ajudando O Ramon No Olímpia Isso aconteceu aqui no março Do mês Do mês Do ano seguinte Preparação pro Raio Lá em Floripa E esse ano E esse ano 2023 Foram tantas idas e voltas De Floripa Que eu já não sei mais Os dois últimos anos Ele tava lá fechando em Floripa E inclusive daí A gente fez a preparação Largo E aí a última ocasião Pra dar continuidade A esse trabalho Foi essa mais recente Que eu vim aqui Pro Olímpio do ano passado Com o Ramon A gente fez a preparação De 12 semanas aqui E aí ele me pediu Faixo Quero que Quero que você me treine Oficialmente Então Aí eu mudei oficialmente Pra cá agora Que loucura né cara O Ramon Um pouco resumido É Mas assim O Ramon Ele parece ser um cara Primeiro diferenciado Ele sim é um cara Bem reservado né Já mais introvertido E tudo E eu tive essa impressão Em algum certo momento Que tava sendo difícil Arrumar um treinador Pro Ramon Tava sendo difícil Arrumar um cara Que se encaixasse Com ele E desse o clique Quando vocês começaram De treinar juntos Foi o clique Ele falou Cara tô satisfeito Ele até falou em algum vídeo Tá sendo bom pra mim E tudo mais Esse clique Que deu Teve que ter Muita adaptação Dele em relação A você Ou em você Em relação a ele Ou foi algo Que foi natural Só seguiu O que tava sendo feito Mas passou a ser feito Em São Paulo direto Não Eu segui É que são ocasiões diferentes Eu falo que assim O nível da entrega Daquilo que eu realizo Falando em questão técnica Didática Controle Psicológico Toda perspectiva Que eu conseguir imaginar Que eu posso entregar Ele é de acordo Com o tempo de preparação Na primeira preparação A gente teve Uma concentração total No CT Que era fechada O público Ficava eu e o Ramon Literalmente sozinho Então tiveram poucas câmeras Assim Não era como é hoje Então Tinha gravação Pro canal O Ramon Acho que não tinha canal Na época Tinha algumas gravações Mas eu conseguia Me concentrar Com ele Muito assim De fazer o trabalho Técnico E construí Já que era o nosso Primeiro contato Ele precisava entender Um pouco da minha filosofia Aí as preparações seguintes Por exemplo Para o Raio Foi digamos que emergencial Teve até um acidente Com o Pacho E a gente precisava Acho que foi em 2022 Então precisava disso Tem menos tempo Então a relação Ela tem menos tempo Por exemplo De conversa Então cada preparação Existe um ajuste Mas de maneira geral A gente tem Uma boa relação Um bom entendimento E eu já trago Essa experiência De De perspectiva De treinador Não só na parte técnica Ali Não seria só Literalmente a máquina Então essa parte Mais pessoal Mais psicológica Entender Para exemplificar Para a galera aqui Entender quando Dar o feedback certo Na hora certa Como puxar De repente um assunto Que eu sei que vai motivar Ontem a gente estava aqui Fazendo uma Ou anteontem A gente passei uma paralela No final aqui para ele E ele de frente para o espelho E embora seja a verdade Foi algo setado ali na hora Para dar mais um ânimo Para ele Eu falei Cara, olha só que doideira Estou te vendo Fazer a paralela De frente para o espelho E como eu sei Que ele vem da calistenia Estava como se eu tivesse Eu vi uma cena De documentário aqui É como se estivesse espelhando Um menino lá do Acre Fazendo paralela Como tu fazia na praça E de repente Essa mega estrela Entendeu? Tipo assim Aí tu falou assim Pô, isso aqui tocou fundo agora Entendeu? Que é uma fase Que a gente está agora Que precisa um pouco mais De se emocionar Um pouco mais Desse contato Embora o atleta fique Né? Esse lado emocional Não tão mole Digamos assim Mas essa forma De conexão Esse clique Particularmente Eu tenho Bastante feeling Assim Para me conectar Com a mão Então o pessoal Às vezes fala até De fone Disso Daquilo Mal sabem Como a gente tem Essa conexão Tipo Hoje vamos usar Porque isso vai te motivar A cada momento Eventualmente a câmera Não vai pegar Ele vai tirar o fone Para me ouvir Eu quero que ele ouça A música Nas primeiras preparações Eu falei lá Eu entendi que ele se conectava Desse jeito O Kaique A gente precisava treinar Isolado no CT Sem nenhuma música Ele queria ouvir Cada feedback meu Então cada pessoa Tem uma forma de conexão E é mais isso É mais isso também Que diferencia O bom profissional Do mau profissional Que a gente estava falando aqui Além do conhecimento técnico Esse feeling Essa capacidade de conexão Com o cliente convencional Da academia E com o atleta Então nem se fala Então o nosso Nosso entendimento A nossa relação Sempre foi muito boa Por isso Por essa capacidade De adaptação De entender O que precisa ser feito Para manter aquilo Que precisa ser feito De fato É muito legal Porque você Então você se adaptou Um pouco Ao jeito do Ramon Assim como Você se adaptou O jeito do Kaique Que é uma característica Sua como treinador Eu não vou Impor o meu jeito Eu vou entender Qual é o melhor jeito De trabalhar Com aquele atleta Para extrair o melhor dele Total Total Exatamente E o Vitor Vitor Boff Na ocasião Tinha outro tipo De conexão Outro tipo De personalidade Ele falava No adversário dele Será que a gente Então eu direcionava O foco dele Para isso Usava alguns exemplos Imagina que você É um carro de corrida Você é campeão Do Arnold agora Você acha que tem Alguém na sua frente Se você mantiver Esse ritmo Você vai Então usava Analogias Psicologia Isso aí entra Em um outro nível De treinador Que graças a Deus Hoje eu adquiri Com esse tempo De experiência Então E essas possibilidades Que me surgiram Ao longo Dessa Dessa última década De personal É muito louco Cara Tinha um cara Que treinava comigo Na época de powerlifting Um meia noite Gente fina demais E era uma coisa assim Cara É Ele tinha alguns apelidos Não queria saber Por que meia noite Mas A gente treinava Ele era muito bom Ele conseguiu ser campeão Nacional Conseguiu o índice Para competir mundial Só que ele rendia Muito mais no treino Do que na competição No dia Então no dia Eu tinha que conseguir Saber extrair O máximo dele Porque ele tinha Tinha tendência Então você tinha Então você tinha Que saber o que falar O que puxar Que botão apertar Que corda puxar E eu já era Um pouco contrário Já era o mesmo contrário Na realidade Eu rendia Nos treinos Mas no dia Da competição Subia Crescia Então é essa adaptação Cara E é mais uma característica De um treinador bom Que eu sempre aconselho É Observe o seu cliente Enfim O seu atleta Para tentar entender A melhor maneira possível De extrair sempre O melhor dele Cara Eu queria falar um pouco Ah Eu queria te perguntar Tem cara Fala 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 Não E eu só complementar Você falou Tem atleta Que quer Que tu vai gritar No treino Que tu vai dar um tapa Para ele fazer aquele leg Tem atleta Que eu vou me conectar Só com uma palavra Dizendo Ó O Correia Ele está paradinho Lá no treino Eu falo assim Eu olho a carga Não faz nem 12 Rapaz Esse cara vira num bife Que quer fazer 15 Entendeu Então tem gente Que vai funcionar Com o desafio Tem gente que vai funcionar Dependendo da linguagem Então essa capacidade De conexão Para qualquer esporte Para qualquer coisa Na verdade Que tem esse relacionamento É importante Muito legal Assim Uma coisa Eu respeito muito E a gente entende Que o Ramon Ele está Se resguardando bastante No Olimpia Ele fez isso Não mostrou o físico Ficou bem alheio Às redes sociais E a gente entende Que esse é a maneira Dele E a gente respeita muito Mas eu queria te perguntar Cara Tem alguma coisa Que você possa falar De informação Sobre esse Arnold Está tudo nos conformes O que vocês esperam Então Eu tenho uma relação direta Com o Cris Aceto Mais um motivo Era o preparador Do Corrêa Durante anos Então Venho Fazendo Esse contato direto Com ele Então eu já sei Exatamente Ele é um Like a machine Também o Cris Na sua conversa Não tem bom dia Boa noite Figurinha Como é que está hoje É isso aquilo O peso está assim Eu estou sentindo isso Qual é a tua visão A minha visão é essa A sua é essa A do Ramon Ele está sentindo assim Nível de força A gente bate lá E olha Está certo Ele pergunta Quanto que eu dei off Vou fazer day off Até rolou agora Aniversário do Ramon Recentemente Ele perguntou Quer fazer sexta-feira Quer mudar Quando que é o day off É sábado Sim Quando que era Quando que era o day off Ia cair no aniversário Do Ramon Na sexta-feira Eu falei Não O Cris me perguntou Não tem como a gente fazer O day off Daí eu deixei no aniversário dele O day off Eu disse Não, não Ele vai treinar a perna No day off dele Não, beleza No day off não Desculpa Me enrolei todo aqui O Cris perguntou Tem como a gente mudar o off Para poder Ele descansar No aniversário dele Eu falei Não, no aniversário dele Ele vai treinar a perna Daí o Cris Ok Então o Cris respeita Essa minha visão do treinamento Aqui do que precisa ser feito E eu respeito Obviamente Admiro muito O que o Cris faz Porque o feeling É muito grande Então assim Como é que é Essa nossa relação hoje O Ramon tem a percepção Dele de atleta Tem a percepção do coach E tem a minha percepção Então a gente Bate aqui no treino E transfere isso para o Cris Ó Cris Nível de força A mão vai se sentir fraco Mas é normal E por causa dessa Dessa variável aqui Eu sei que ele está bem Então o nível de força Está se mantendo Está ok Beleza E aí eu sei exatamente As palavras que o Cris dá Ele tem uma escala Ele vai falar good Good é o ponto de partida O good estava Há duas semanas Até chegar o excelente E hoje ele já estava chegando No crazy Entendeu O crazy é o ápice Ele realmente está Ele busca umas coisas específicas O olhar do Cris É realmente algo bizarro Ele procura coisas específicas No físico Que dão um sinal para ele Que está melhorando E é esse o alinhamento Que a gente tem Diário praticamente Muito louco Poder esperar alguma mudança Puder falar Não sei como vai ser a revelação Vamos ver coisa diferente No físico do Ramon Mesmo não tendo tido Um off-season Entre o Olympia e o Arnold Com certeza pela capacidade De resposta dele Hoje a gente já bateu Começou novamente sobre isso A gente quer fazer Logicamente um tempo maior Para o Olympia Tem um tempo maior Tem várias possibilidades Mas o que foi feito aqui Para te falar Tu queres algumas informações Da preparação Diferente do último Olympia Quando eu cheguei aqui Nas duas semanas Que a gente tinha Eu olhei para o Ramon E falei assim Prioridade Prioridade pessoal É a condição Daquilo que vem primeiro Então assim Membro inferior Então seccionando o corpo No meio aqui A parte inferior Está precisando mais Concorda Ramon? Ele olhou É realmente A minha perna aqui Estava saindo mais aqui Beleza Aí isso te dá A prioridade Ela te dá um direcionamento Dentro da divisão de treino No formato que você vai Então esse mês Eu vou querer ver É isso daqui A gente vai continuar Fazendo outras coisas Mas é isso daqui E realmente teve uma melhora Foi até um destaque Todo o físico dele No Olympia Foi algo inquestionável A prioridade nessa preparação Para vocês saberem Foi a parte de cima Daí A perna Não ficou para trás Então se a gente pensar Do Olympia para cá O que ele perdeu menos Se é que ele perdeu Porque na verdade Ele subiu de peso Mas o que precisa De mais atenção Que precisou Foi a parte superior Isso seccionando O corpo em dois Então eu falei para ele Mas pelo tempo que a gente parou Qual foi a estratégia Que eu adotei Não tem como fazer Um treino de peito Muito intenso Como a gente fazia Por exemplo Classicamente né Segunda-feira Treino de peito A ponto de descansar Para fazer peito Só na outra segunda Porque a intensidade Ia te expor aqui muito Certo? Para precisar disso Então vamos fazer o seguinte Vamos trabalhar a frequência Então vão ser dois Estímulos de peitoral Uma semana Dois de costas Dois de ombro E a perna Ficaria em segundo plano E aí o braço Nem se fala né Que algo até Que o pessoal falou Em algum vídeo Eu citei Expliquei aqui Não, o braço A gente não está treinando Pois é Exatamente como eu fiz E a pessoa Como que não está Treinando o braço Aí se você for ver O formato do treino As puxadas Os pinos que tem E com a capacidade Que ele tem de ativação O braço estava trabalhando muito E é uma questão De prioridade Então o que eu falei Primeiro A gente tem pouco tempo A gente tem que minar Esse calendário Com a prioridade Que é a parte de cima Beleza Não os braços E não tanto as pernas Embora elas tenham Membro inferior Duas vezes na semana Também tá pessoal Parte anterior e posterior Mas exatamente Pela intensidade Que não dava para ser Tão elevada a ponto De precisar né De um descanso De expor No treino Do descanso maior A gente não podia Tinha que aumentar A frequência de estímulos A gente fez isso E aí assim que fez A evolução das cargas Foram maiores Foram rápidas Nesse tempo aí E a gente Logicamente já treinou o braço Já começou a encaixar agora E outro item também Que a gente precisava Em relação ao treino de braço Até aproveitando a oportunidade Para falar para o pessoal E já capacitar É a parte do gasto calórico né Então a gente tinha que gastar Mais caloria Para baixar peso também Então não é uma prioridade Eu não poderia me expor Com os outros treinos De peito e costas A ponto de ter Descanso da semana Para colocar um treino de braço ali E o gasto calórico Então foram vários exemplos aí Para justificar As tomadas de decisão Que a gente tem Durante a preparação E assim a gente vai coordenando Basicamente dessa vez Eu fiz Uma divisão de treinos De seis para um Então eram seis treinos E um off Seis treinos seguidos Um off Exatamente Mantendo mais volume Mais frequência semanal Para o Olímpio Eu ia escalando isso A gente fazia Quatro treinos Um off Cinco treinos Um off Seis treinos Um off Muito bem Vamos falar Um pouco de Arnold Eu queria a sua opinião Sobre algumas coisas Rapidamente aqui Open Rapidão Vai me vir com top Não é Open não é top não Cara Só quero que você fale O que você está achando Dessa versão Do Samson Dauda Porque Rapidamente Essa questão de ranking Eu sempre fujo Eu deixo para você Que é o especialista Para os outros especialistas Não, mas estou brincando Pode falar Tá Não, mas é isso aí Eu quero A gente fez os rankings Mas eu queria Opiniões separadas Dos físicos Por exemplo O Samson parece muito mais seco Do que ele estava no Olimpia Você também tem essa percepção Ou você acha que não O que você tem visto dele Cara, primeiro Que é um atleta excepcional A gente estava num meeting Agora Qual foi, meu Deus Do Ramon Talvez Em um dos Não sei qual é o meeting Agora Mas coisa de dois anos E aí ele passou Assim perto do Ramon E aí abraçou Pegou ele pelo pescoço E tal E era um cara do tamanho Do Ramon Que o Ramon é Assusta também Mas está bizarro Vendo de perto No último Olimpia Foi Vendo o Samson de perto É muito bizarro E eu estou curioso Para saber como seria ele Com o Rossi De novo agora Que o Rossi Deu uma acelerada A gente vê o Rossi Aqui no CP Está bizarro Agora De verdade Eu não tenho Não sei E não saberia te dizer Se ele está Tão mais seco Assim Tão Em relação ao Olimpia Para a fase Que está agora Você acha Que ele tem chance De ganhar no Rádio Nesse Arnold? Ah, bom Seguindo a lógica Aí o Correia vem E no meu vídeo diz Mas não tem lógica Na fisicultura Mas seguindo As colocações Que a gente tem agora Realmente É difícil Porque o Rádio Ele tem um granulado Lá Ele tem uma qualidade Uma densidade Muito Muito bizarra Mas a gente não sabe A gente vai saber Quando estiver do lado Ele tem sempre Essas fotos Com luz aí Então Ele é bizarro Agora Os caras que você Talvez tenha visto Com mais frequência O Brandão Eu não sei Mas o Rossi Você tem visto com frequência No CT E o Brandão Também Só que o Brandão Está escondendo o jogo A gente só vê O rostinho dele Mas ele dá para sentir Que ele está maior Eu estou curioso Também Com o Brandão E o Rossi Eu estou super Na torcida aqui Vai ser demais E a gente vai estar lá perto Dá para esperar A coisa boa do Rossi Você acha? Eu acho que sim Ele está melhor Do que ele estava No ano passado? Pelo que a gente Está vendo aqui Primeiro que assim Todo mundo Tudo se surpreendeu Positivamente Com o Rossi No campeonato Quando ele apareceu Agora Mundialmente Foi falado Então o pessoal Recolocou ele Na posição Que ele realmente merece E vendo aqui O próprio mindset É como se ele tivesse Ligado uma chave Eu percebo Que ele acelerou Agora vamos E nada vai me distrair Eu vou para cima disso Entendeu? É muito louco Né cara A boa evolução Que ele teve Quando ele resolveu Falar Realmente Vou O negócio andou De um jeito Muito absurdo Né? Muito absurdo E o Brandão Está escondendo o jogo Então Está querendo mostrar O Brandão está Camisetão Com calça leg Aqui Mas dá para ver Que está Você tem essa experiência Você pode falar para a gente Você tem um cara Que conhece os caras Top Como quando o cara Está confiante Você está sentindo ele Com uma vibe diferente Com uma vibe Que ele está Né cara Aparentemente Esse podcast Pô Eu estou indo para ganhar Eu posso ganhar do rádio Por isso Por isso Por isso Ele está muito E eu acho que Com razão Porque As coisas que a gente tem visto Cara Eu estou vendo ele de longe Ele parece ter crescido demais Em relação ao último show Que ele fez O que você tem sentido dele Assim Está um pouco cortado Aqui Mas eu acho que eu vi Quer que eu repito A gente até grava Você está sentindo mais Você está sentindo mais Confiança dele Nesse ano Com certeza A gente estava sentado aqui Eu acompanhei de perto Ele falando isso aqui A gente estava Correio Rossi Ele Pinduca Estava todo mundo aqui Para gravar um vídeo E eles falando isso Então dá para ver que ele Logicamente como existe No fisicoturismo Pelo tempo que o cara está lá Por exemplo O Rádio Ele respeita O cara teoricamente Está na frente Mas assim O nível de confiança Naquilo que ele Realmente representa Para o esporte O Brandão Faz com que ele Naturalmente Cada vez mais Fique dessa forma E eu acho que Tendo um colega De time aqui O próprio Rossi Acelerando também Acho que é sempre Uma motivação Então a galera É falado em outro atleta Da mesma categoria Então assim E para a gente A gente só tem A gente que Nós que somos todos amigos Aqui só tem A ganhar aqui Para o esporte Então um com certeza Eles são amigos Um com certeza Impulsiona o outro E eu sinto os dois Muito motivados O que eu vejo aqui Focados na preparação O Brandão Veio aqui como eu Fez 50 mil passadas Aqui Se jogava no chão E está motivado Sim Eu acho que o lugar Deles é no topo E a gente vai ver Isso no ar Em poucos dias Vai ser muito gratificante Para lá para ver isso Eu espero que sim também Ô Faxai Eu quero te falar Agora eu quero sair Eu quero voltar Para a parte De treinamento Que é um quadro Que eu faço aqui Que é o seguinte Cara Se o mundo Acabasse A academia Acabasse Você só pode escolher 10 exercícios Cara Quais seriam Os únicos 10 Que você faria Vamos lá Agachamento Leg Não Mas tá Agachamento É de qualquer grupo muscular Não Aí você tem que Não sei Aí é com você Porque o que você vai escolher Agachamento livre Não Top 10 Vai Só pode fazer 10 Agachamento Leg press Leg press Mais algum de perna Vamos botar Mesa flexora Por que Agachamento Por que agachamento Leg flexora O que eles tem Especial Cara Vamos começar Pela funcionalidade Do agachamento Será a questão Mais funcional Que a gente tem E com isso A gente vai trabalhar Todo o corpo Todo o membro inferior Todo o cilindro Tóraco pélvico Que é um conceito Que eu utilizo muito Dentro dos cursos Que não é só o core Aí basicamente Eu destrincho tudo Que a gente tem Nesse cilindro Do tórax Até a pélve Entendendo que tem Um topo Que tem ali Diafragma Que é responsável Que tem Diafragma Que é responsável Pela estabilização Pela respiração Também Tem uma base Da pélve Que é importante O entendimento Inclusive com músculos Mais superficiais Que é o próprio Glúteo Pensando em Estabilização do tronco Então tem um conceito Bem amplo Entendendo só isso Se o pessoal quiser estudar O pessoal que é da área Dentro ou fora do curso Personal Facha Preta Indo atrás desse conceito Do que é o cilindro Tóraco pélvico E compreendendo Sistemas musculares Mais superficiais E mais globais Como que os músculos Funcionam Você já consegue Ter um bom norte De como Ter o entendimento Da biomecânica Da biomecânica Aí leg press Seria o agachamento Com mais estabilidade Tá Vamos colocar dessa forma Eu gosto de chegar Dessa forma E embora seja Um exercício Que tenha um contato Ali A pessoa está escorada Ela deve Assim como qualquer Outro exercício Entender o que acontece Com as suas alavancas Seus eixos No corpo Independente Desse apoio Que você tem Então por exemplo Um leg press A pessoa tem que entender Como manobrar Essa pélvica Para poder ter Uma boa relação De isquitibiais Os posteriores de coxa Para você ter Para você ter uma boa Extensão do quadril Para poder ter Uma contração De posterior Que deve trabalhar Sim Com a boa técnica No leg press Contrapondo o quadríceps E preservando O eixo do joelho Então você percebe Que só por manipular A posição de pélvica A pessoa não tem mais Dor no joelho Entender mobilidade De tornozelo É um grande grupo Que você trabalha ali Com mais estabilidade Mas nem por isso Você precisa Deve deixar De dar atenção Para esse Esse componente aí A estabilidade Beleza? E por que a flexora E não o stiff Por exemplo? A expor E pela flexão De joelho Pela Pela relação De flexão De joelho Que vai ser O movimento Primário Da flexora Certo? Diferente lá Do agachamento Do leg Que ele vai estar Vai estar sendo Ativado Por uma extensão Do quadril Mas aí tem todo Um efeito Contraponto Lá no joelho Muito bem E o que mais? Foram três E aí flexora Lembre-se também Que está trabalhando A panturrilha Então por isso Que eu não vou Não ia queimar Dez aí Não ia queimar Dez aí Com a panturrilha Então aí Eu já iria Um pouquinho Para a parte superior Peitoral Você vai precisar De um supino Vamos colocar Com halteres E um crucifixo Máquina Supino reto Ou inclinado Supino reto O faixa E por que Halteres E não barra? Aí pela amplitude De movimento Pela própria Percepção Tá A capacidade De fazer a técnica Semelhante Na barra Pensando aí Em uma técnica Mais linear No halter Como se fosse Com barra Claro que tem A sua particularidade Estabilização Mas eu gosto Do supino com halteres Você acha mais seguro Do que a barra? É preciso A gente precisa estudar Um pouco mais Mas por que Que a incidência De lesão Ela tá Aparentemente Não sei se a gente Pode comprovar isso Mas a frequência De pessoas Que a gente sumiu Realmente Eu fazia muito Supino com barra E aí o pessoal Que fala Que lesiona muito Lesiona muito Como todo exercício Na verdade Proibir uma pessoa De realizar o exercício Por exemplo Supino É como proibir Alguém de dirigir O problema Não tá No veículo Tá na pessoa Que tá conduzindo Então assim Se fosse assim Os caras vão fazer Um campeonato De força de supino Né? Numa barra Então realmente Tudo tem um potencial Lesivo Mas o pessoal Começou a preferir A ergonomia Dessas máquinas De marca de ponta Então o Hammer Life Eu acho que é mais por isso E aí naturalmente Pela praticidade Menos exposição Se eu falhar com a barra A barra vem Contra o meu peito A máquina da Hammer Só larga em volta Eu acho que tem Uma série de Mas eu tento não condenar O supino reto Não dizer que apesar Que lesiona mais E machuca Porque muitas vezes A pessoa também tá fazendo Um desafio de peso Tá indo na onda Com o outro amigo Acho que como todo bom Exercício Quanto é que você já colocou No reto O Bito Xair? Nada, cara Só uso máquina Só uso máquina Supino E na rosca? Já excedeu na rosca? Já teve alguma lesão? Como que foi? Só Sua experiência A barra machucou Porque um cara Baixa Puta Supino reto Supino reto Já coloquei Com meus 80 quilos Já coloquei 80 de cada lado Putz, é forte demais Hein, cara No supino reto Falando sério Falando sério Sério Então é mais que o dobro Do peso corporal 180 é mais que o dobro 180, né E o meu melhor supino Nunca fui forte de supino, cara Eu sempre tive um probleminha No cotovelo Desde o começo Da minha carreira de treino Então eu sempre tive Muito mais força Em agachamento e deadlift E o supino Era meu ponto fraco Minha melhor marca No supino Tanto que eu competia Mais no deadlift E não no powerlifting Completo Exatamente por isso Porque o supino Me limitava muito Minha melhor marca No supino Foram 140 quilos Três repetições No treino Foi o ano que eu falei assim Esse ano eu vou treinar Pra ir fazer uma marca Boa de supino Então era 140 quilos Três repetições Mas aí eu me machuquei Nessa preparação Machuquei meu ombro De uma maneira meio chata Então eu não consegui Chegar no fim Mas eu acho que daria Vai uns 140 145 quilos Pesando os 90 Então é bem longe Da sua força, cara Bem longe Que não me adianta De nada, né, Chayne Eu sempre falo isso O pessoal vai achar Que tá se exibindo Eu falo que bosta, né Perdão a palavra Aí eu vou lá Eu faço com 70 quilos Ali no altero Supino com o alterres Aí o Ramon vai no mesmo dia Que eu acabo fazendo O mesmo treino Que eu passo pro Ramon Eu acabo fazendo antes Às vezes Eu pego a... Tem isso também Desde a época Desde a época Que eu era o personal Inclusive treinos Femininos, hein Das meninas Eu ia lá e fazia O treino que eu tava Prescrevendo Em algum momento Eu fazia lá Queria ter a percepção Do treino E aí com ele Hoje eu faço peito Eu treino antes Eu vou lá e faço Eu faço com o mesmo 70 quilos Eu falo Que que adianta Deus me deu força Me dê a massa Do Ramon, Deus Me ajuda Pois é Mas sabe o que é louco Em mim, cara? Lógico que eu não sou Um cara grande Nem tenho Mas você vai entender O que eu tô dizendo O meu peitoral Responde muito bem É aquele grupo muscular Meu que responde bem Então mesmo não conseguindo Tirar muita carga Eu tenho uma resposta Muito grande De pump De hipertrofia O meu deltóide Já é problemático Então se eu descuidar Tanto que um treino meu De peito de 8 Ou 9 séries de trabalho Ele tá feito pra semana E ele vai Crescer a um ponto Bom do meu físico Então assim Eu acabei nunca me preocupando Tanto também Em puxar Grandes cargas E tudo mais Mas é muito louco, né? Algumas coisas assim Você faria algum outro Mais de peito? Você falou Crucifixo? Eu colocaria É, crucifixo máquina Pode ser Crucifixo máquina Pra ter uma tensão Diferente dos halteres Uma tensão constante Um braço de alavanca maior Um movimento uniarticular E um multi Então movimento composto E um isolado Aí pra peitoral E depois Já foram 5 Aí a gente colocaria Teria que ter pelo menos Um Aí a gente vai pra plano e eixo A gente tem que ter aí Uma adução de ombros E uma extensão Então a gente vai colocar Dois puxadores aí Só que ao invés Vamos colocar um puxador neutro Que é uma extensão de ombro Puxador triângulo Se o pessoal quiser entender melhor Ou se quiser começar com o clássico Bota a barra fixa E depois bota o puxador triângulo E aí a barra fixa, né? Caso a pessoa não consiga Fazer uma barra fixa aberta Seria o gravetron Seria elástico Seria essa possibilidade Mas seguindo a lógica Do agachamento, né? Pensar que a gente vai ter Um puxador aberto Com o peso corporal Isso torna um exercício funcional Uma pessoa que consegue puxar O próprio peso Tem uma grande funcionalidade Por 10, 15 repetições E se ela estiver adaptada Ela vai poder sobrecarregar isso Com caneleira, por exemplo Então é um bom exercício E é funcional Você poderia ganhar Uma variável Ah, mas eu tenho muita força Muita resistência Vai fazer 50, então Com o peso Com o peso corporal E aí um puxador triângulo Que é uma extensão de ombros clássica Que te permite manipular Alguns braços Que te permite, por exemplo Trabalhar abdômen, tá? Eu nem sei se eu vou colocar abdômen Nessa relação Talvez só pra ficar bonitinho ali Mas o pessoal entender Tudo que é feito livre Assim, mesmo esse num cabo Ele, dependendo da técnica Que você faz Que mobiliza o seu centro de gravidade Você vai ter uma adaptação Você vai provocar uma adaptação Desse cilindro Toro pélvico Vamos falar do core Aí pro pessoal entender O abdômen Tanto que quando eu tô instruindo O meu puxador Na questão mesmo didática Que eu peço pra pessoa Fazer bem longe do corpo Assim, ó Um pouco mais longe Tendo mais extensão de cotovelo Do que flexão Na prática A pessoa sente o sinergismo Do abdômen Eu digo que é o fuxinha Subindo a badeira A pessoa tenta fazer Esse treme todo Então, todo o trabalho Ele provoca uma adaptação O exemplo que eu dei do leg Também No cilindro tórico pélvico A parte anterior e posterior De tal modo que Na prática As pessoas precisam Trabalhar menos abdômen E aí entra aquilo Exercício abdominal, né? Entra aquilo que eu falo De um movimento bem realizado Um agachamento Uma remada curvada Numa barra fixa Qualquer que você imaginar Mesmo aqueles que são bem estáveis Como o leg press Ele vai ter estímulo Você tá direcionando estímulo Em tensão de movimento Isso faz com que você precise De menos intenção Menos atenção Em outros exercícios específicos Se você não precisa fazer Por exemplo, abdominal Com a frequência Que muita gente faz Sobra tempo Para fazer aquele Seu outro ponto fraco Ou no caso O chá e o ombro Entendeu? Fenomenal, né, cara? Fenomenal E é muito louco Porque quando eu vou explicar Às vezes O tronco E a questão de Pressão intratorás Que é intraabdominal Eu uso como exemplo Referência Uma latinha de refrigerante Cara Muito louco Muito louco Isso aí O cilindro tórico pélvico Fez sentido para ti aí Claro Mas é total Total E, bom Então puxador Barra fixa Puxador triângulo Tem três ainda Aí vai ter que vir Uma remada A gente já tem Vamos pensar Um livre Tem um no cabo A gente pode pensar Numa remada curvada Então Para ter a mesma variação Do que teve em peito Um nível de tensão Diferente, né? Uma remada cavalinho Remada curvada Tá Vou por curvada, então É Curvada Vai ter a barra Vai ter a barra lá Já Já usa curvada Faltaram dois exercícios aí Você não falou Não sei Você não falou de deltoide ainda E não falou bíceps Sim Então Aí vamos pensar junto aqui O que que falta pro pessoal O deltoide Ele é um músculo Que ele é sinergista Dele mesmo, né? Ele tem essa configuração Ele é antagonista Dele mesmo Ah, tá Além do próprio sinergismo Então os feixes estão se auxiliando A gente tenta seccionar Essa questão de movimento Pelo grau de mobilidade Mas o fato é que A parte anterior Ela é bem privilegiada Nas aduções horizontais Vamos falar Mais fácil Aqui no supino Fez supino Reto, inclinado Fez cruz fixo Tá pegando anterior de ombro Tá trabalhando muito bem Fez as remadas Puxadas Tá pegando deltoide posterior Vai pegar melhor ainda Se fizer uma abdução horizontal Certamente o que fica faltando É um específico Pra feixe lateral Embora ele trabalhe Em ambas situações aqui Na parte anterior e posterior Então seria uma elevação lateral Com certeza Elevação lateral com o teres Essa remada curvada Como a gente não definiu a pegada Daria pra fazer ela Um pouquinho de extensão de ombro Um pouquinho de abdução horizontal Então o deltoide posterior Ele também pegaria ali Muito bem E aí como é pro resto da vida Como é pro resto da vida Embora eu tenha falado E eu pouco faço Pouco realize aqui E colocaria um abdominal Vamos deixar em aberto Ou o que seria mais intenso Mais funcional Que poderia ser trabalhado aí Com Inclusive dorsal Estaria auxiliando Flexões de quadril Um abdominal suspenso Que é dos mais intensos Pensando na funcionalidade Gasto calórico A gente pode ir por várias Guias de raciocínio aí Sem nada direto pra braço Nada Mesmo A justificativa É a mesma no deltoide Sim Pela questão da prioridade Tá Isso já tá fazendo Será que eu boto um bíceps Um tríceps Mas ó Pro pessoal entender Dentro da mesma técnica Num supino Se eu vou verticalizar Ou se eu vou fazer ele mais angulado A gente tem o exercício 4 ali Um supino com halter Eu posso dar um ângulo aí De flexão de cotovelo E agudo muito grande E a ponto do supino Ser um tríceps Entendeu Da mesma forma Uma barra fixa Vai exigir muito Que a gente também Até nem definiu Mas a gente falou Que seria aberta Vai pegar bastante aí A flexão Que eu falei de cotovelo E embora eu tenha falado Que o puxador triângulo Eu usaria mais o tríceps Eu na mesma série Se eu quiser Eu posso usar outra técnica Eu posso fazer com um grau mais Agudo de flexão de cotovelo Então o movimento articular Tá presente Vai ter ação E é Não tem prioridade Eu destaco Como sempre A condição daquilo Que vem primeiro Quem prioriza tudo Não tá priorizando nada Então prioridade é aquilo Se começarem Só 10 exercícios Esse com certeza Seriam as opções Muito bem Quem sabe Esse décimo poderia ser Desculpa Fala Não Quem sabe Sabe Ah Quem sabe faz ao vivo Esse 10 Se pudesse ser um variável Aí sim O 10 era brincadeira Um dia abdominal Um dia panturrilha Um dia bíceps Um dia tríceps Um dia até braço O pessoal do bosta Não pode Antibraço é outra coisa Não, não Se Só der ideia Pagando Pachá Quero agradecer Seu tempo Eu sei que você tá De viagem marcada Aí pra Ohio E muito breve E pô Tá arrumando as coisas Nos últimos dias A gente sabe o concorrido Que é Tem o treinamento Do Ramon Pô Vocês estão indo Uma missão super importante Pra gente Que é trazer esse título Do Arnold Mais uma vez E trazendo o título Pensar no próximo objetivo Que é Brilhar no Olímpia Então Parabéns pelo trabalho Que você tem feito Obrigado Pelo que você tem feito Pro nosso esporte Pra nossa profissão E obrigado Por estar aqui hoje Obrigado Eu achei Tu vai estar lá em um raio? Não vou Esse ano eu não vou Não vai passar frio Com a gente lá Não Esse ano não Beleza Então A gente se mantém informado Obrigado eu Foi muito bom Foi muito legal Falei pra ti antes Aqui Pra o pessoal saber Eu sou fã Eu assisto o canal Praticamente todo dia O canal informativo Tem toda a tua identidade É muito fácil de assistir Realmente a gente vê Tu emite a tua opinião Ao mesmo tempo Expõe as notícias ali Realmente é muito bom É muito rico Lembra que eu falei aquilo Pra onde a gente direciona A sua atenção Eu realmente direciono Minha atenção pro atleta Que eu tô preparando Pra aquilo Eu nem olho tanto Pros outros atletas Fico acompanhando Então Tu é o canal Aqui O teu canal Lá ele O teu canal É onde eu utilizo Pra me informar aqui Praticamente diariamente Então obrigado pelo conteúdo Que tu faz E certamente A gente marca um próximo aqui Marca quando voltar Do Joe High Também Se quiser A tua disposição Gostei muito de estar com o pessoal Com ti Muito obrigado Cara Vamos marcar sim Vamos marcar um dia Pra falar só de treino E explorar mais Essa parte Porque cara É tão gostoso Falar sobre isso aí É tão importante É legal Porque cada um Traz sua bagagem Então assim Aí sendo profissional A gente vê Esse atleta zoia isso Aquilo Gosto de ver Pra esse lado Vê que Uma sequência de 10 exercícios Que a gente já conseguiu Extrair alguns conhecimentos Interessantes E aí com certeza Já tá marcado Essa nossa live Pois é Então beleza Muito obrigado Obrigado a vocês Que ficaram até agora Com a gente Obrigado Simon Que tava na contenção Vou ficando por aqui E a gente se vê amanhã Com mais vídeos aí Pessoal Valeu Valeu